Oi pessoal, aqui é a Mariana Mortoni do blog MagiaLiteraria.net e hoje nós vamos fazer a Book Shuffle Tag Essa tag já rola há bastante tempo aqui no YouTube e faz muito tempo também que eu gostaria de gravar porque eu achei muito legal a ideia de você colocar suas músicas do celular ou do computador no aleatório e escolher um livro que tenha a ver com essa música Existem muitas músicas que eu escuto e que eu me lembro de livros então eu achei que seria legal gravar essa tag pra vocês Eu não tenho músicas no meu celular, pois é Eu tenho muita música no computador e principalmente no tablet porque quando eu tô me arrumando pra sair, eu tô fazendo alguma coisa em casa, limpeza eu sempre gosto de ouvir músicas, então eu tenho muita música no pendrive e tenho muita música no tablet também porque eu boto muito playlist no YouTube, pois é Então o que eu vou fazer? Vou colocar aqui uma playlist qualquer pra mim Vou botar um aleatório, vocês vão escutar essas músicas comigo e eu vou falar pra vocês qual livro que me lembra essa música, tá bom? Ah, vocês vão perceber que a minha voz tá meio estranha eu tô meio resfriada não é exatamente resfriada, porque eu tenho rinite sinusite alérgico então esse tempo vem e eu fico muito feliz com ele porque eu amo frio mas eu fico toda ruim, assim, mas enfim Vamos lá! Aleatório Ah, esse é fácil, gente, muito fácil Aqui Sempre que escuto essa música eu lembro de como eu era antes de você É da Leanne Rames e eu amo a Leanne Rames eu amo as músicas dela Essa é a minha música favorita e ela me lembra muito como eu era antes de você porque ela justamente no refrão ela fala como eu posso viver sem você Então aqui, como eu era antes de você acho que tem muito a ver com esse livro Próxima! Já sei, o primeiro, último... Não, como é que é? O primeiro marido Isso, o primeiro marido É, eu não tô com o livro aqui ele tá em algum lugar das estantes da casa mas como eu vou ficar cantando a Bessa já tô vendo que eu vou ficar cantando a Bessa nesse vídeo vamos fazer uma coisa rápida os que estiverem aqui no quarto eu vou mostrar os que não estiverem eu boto a capa aqui pra vocês O primeiro marido eu vou escolher esse livro porque a personagem principal tem dois caras aí na vida dela e um deles se pergunta como ela está na vida atual como essa música aqui é a do Jackson 5 fala eu me pergunto quem está te amando então vai ser esse livro Próxima! Gente, eu amo essa música é a música que eu andava escutando com a Carol lá no desafio livro labial eu vou escolher o primeiro e o último beijo agora é o primeiro e o último beijo ele tá aqui o primeiro e o último beijo? não está aqui essa música fala sobre a gente não regret the life's gonna be what we be tipo aquela tentando traduzir aqui ela fala sobre a gente não se arrepender não ter medo do que a gente é porque o que a gente faz hoje é o que vai fazer a nossa vida ser o amanhã a mensagem dessa música eu acho que pensar que a gente tem que fazer as coisas sem arrependimento e pensar no que a gente tá fazendo pra justamente a gente não se arrepender de não ter feito algo porque o que tá feito, tá feito mas o ruim é se arrepender de algo que a gente não fez eu vou escolher o primeiro e o último beijo porque a personagem tem alguns arrependimentos e essa música, né, fala love is the name que é amor é o nome e tem a ver com o livro mas eu não posso dizer exatamente o que porque senão seria spoiler então confiram a resenha Adele this was all you now now beat me put your hands on on my body told me hmm told me you're ready for the big one for the big jump I'll be your last love I'm relaxing that was what you told me send my love to you love tree baby let go I'll go cut a candle baby I'm so right então gente eu vou escolher simplesmente acontece porque essa música send my love da Adele o refrão ela diz mande meu amor para o seu atual amor sua atual amande sua atual namorada então esse livro nós temos dois amigos que foram feitos para ficar juntos mas o destino vai fazer com que eles se separem os dois acabam tendo outros relacionamentos e eles estão ali no meio eles têm ciúmes Rose ela acaba tendo que conviver mais com os amores do Alex tem até uma parte que ela fala manda um beijo aí pra fulana então eu acho que essa música mande o meu amor o seu atual amor tem tudo a ver com esse livro música italiana gente se avessi um cuore meterei in discussão se davvero avessi um cuore te amerei se avessi voglia de contraddire um bom coragem da oferecer vou escolher escândalo da Tammy Luciano para se avessi um cuore da Annalisa eu amo essa música também só tá dando música como vocês estão percebendo não tem nenhuma velha até agora o nome em português seria se eu tivesse um coração e ela fala várias coisas que aconteceriam no relacionamento dela com uma outra pessoa se ela tivesse um coração mas aí depois ela vem e fala mas se você tivesse um coração se o cara tivesse um coração várias outras coisas seriam diferentes então vem assim um flash na minha mente dessa leitura que a Belinda a personagem principal fala algo sobre o relacionamento dela atual que ela já não aguenta mais o cara é um relacionamento que tá fazendo mal a ela se eu não me engano né gente eu acho que realmente ela fala algo tipo se você não tem coração ou se você tivesse coração porque o cara que tá com ela é realmente uma pessoa não muito boa então mesmo se ela não falhe isso eu acho que servia pra esse carinha aqui o mais próximo que eu consegui chegar da história e ah esse livro é da Tammy Luciano que eu adoro e aqui atrás com o meu depoimento sobre o livro estar aqui junto com o depoimento da Frini e da Rafa pô foi só eu dizer não tá tocando nem uma música velha agora Surrender já que falou Surrender Redenção é o segundo livro da série Irmãos Maddox quando o último livro saiu que é ainda esse ano eu vou fazer um vídeo pra vocês falando só sobre essa série que eu amo demais mas esse é um dos meus favoritos da série se não o mais A Rafa It's running into a burning building All I love is getting ash with a burnt up feeling Soon it started running, now it started coming Other memories are still in my mind Burning like a smoking fire I just need to breathe tonight All I love is running into a burning building It's getting ash with a burnt up feeling Burning like a smoking fire Falou de fogo, lembrei de quem? Taylor Maddox, que é bombeiro E aí temos mais um irmão Maddox neste vídeo Awww Essa música eu só conheci por conta de Divergente Eu não tenho os dois primeiros livros Shame on me Mas aí eu peguei o Convergente e o livro do 4 Porque são os únicos que eu tenho E essa música, Find You, do Zid, é da trilha sonora de Divergente É por isso que eu a conheci Falando nisso, a trilha sonora do primeiro filme é maravilhosa Então não tinha outro livro pra escolher, senão o Convergente e 4 Pra representar a série Mais música italiana, gente Minha cantora italiana favorita Laura Pausini Essa é difícil, hein? Quem é sozinho? Cadê o personagem sozinho, gente? Marcou o nome do diário na fotografia E a portada eu via Enfim A galera tá no trem por motivos de A música começa assim O Marco lá, ele se mandou e não voltou mais Então o trem, das 7h30, a garota no trem Apesar de que na música é um cara, né? Mas vai ser esse O que é isso? Ele tem o maior caro Mas ele pode ir para o meu E ele tem um monte de cash Não se iluda não, da Isabela Freitas, por motivos de Nessa música, que é da banda britânica maravilhosa que eu adoro, Little Mix Elas falam sobre um cara, cada uma né, um cara diferente Mas que na verdade no clipe você descobre que é o mesmo cara que tava enganando elas Mas não é isso que tem a ver com o livro não É só o fato de que elas estavam procurando alguém perfeito Na verdade o cara tava ali, o cara no clipe enganou elas e enganou Mas tá, ela encontra uma outra pessoa, tipo, tô tentando achar o motivo Quando na verdade era outra pessoa que tava perto dela Que poderia amá-la de uma maneira única É, porque a música fala sobre amar de uma maneira diferente, uma maneira única E aqui é uma maneira única boa, não é como no vídeo não Hum, gente Essa música é muito antiga Nossa Nossa Você era um cara que era de mim Nossa Você era um cara que era de mim Você nunca vê, você pode me ver Eu não acredito que você sempre vai ser a minha vida Você era minha vida, você era minha star Você era minha mãe, você era minha star Você era a pessoa que destruiu minha coração Você era a pessoa que destruiu minha alma O Diário da Princesa É Ou, cadê? Tá aqui? Não tá aqui, mas tem Helena, filha da princesa E eu escolhi o Diário da Princesa, da Meg Cabot Por quê? Porque é um conto De fadas da vida real Tá, é ficção, mas é como Se fosse a vida real da minha e tal E ela vira uma princesa e a música fala A Real Life Fairy Tale, que é um conto De fadas da vida real Então eu pensei no Diário da Princesa, mas também poderia falar Sobre Simplesmente Ana, da Marina Carvalho E esse livro aqui, que é um terceiro Dessa série, traz Helena, a filha da princesa Que é a filha da Ana Então esses livros da Marina Carvalho Se assemelham um pouco na Meg Cabot pelo fato De termos uma princesa, que no caso é brasileira Try your best But you don't succeed I fix you, complain Essa é fácil Namorada de aluguel, da Cassie West Porque essa música fala sobre você tentar consertar alguém Esse namorado de aluguel fala sobre justamente Você ter as coisas que você quer, mas que você não precisa Sobre você querer demais, mas realmente não aproveitar o que você tem E sobre você querer consertar alguém Quando na verdade você só precisa da pessoa como ela é Antiga I gave you my heart I gave everything that I had I could fight Seek revenge But that's not who I am I will rise Goodbye Essa música da Jojo Eu também adoro Gente, esse vídeo tá maravilhoso Eu tô adorando isso Fala sobre uma longa caminhada Sobre você alcançar o que você quer Sobre você perseguir o que você quer E sobre você não se importar com as coisas que passaram Que ela até fala, né? Eu poderia lutar, buscar por vingança E não é isso que eu gostaria Então, uma mulher livre, com certeza Eu sou só elogios pra esse livro Eu tô tipo, falando pra todo mundo ler Vão assistir o vídeo Realmente É incrível, incrível, incrível Uma das minhas melhores leituras desse ano Sem dúvidas E já se tornou um dos meus livros favoritos da vida Gente Gente, essa música Claro, claro Orphan Black Os comics de Orphan Black Eu já falei pra vocês sobre o meu amor com Orphan Black Como essa série me viciou E tem os comics Então eu posso mencionar os comics aqui pra essa música E essa música em especial É uma cena de todas elas É incrível, é maravilhosa essa cena E tem essa música que eu passei a gostar muito E ela tá por aqui Poxa, gente Não teve Ed Sheeran aqui Essa música Pra quem não sabe Que é Love Yourself Do Justin Bieber Olha aí, eu paro Nem pensando no livro Foi escrita pelo Ed Sheeran E a Love Yourself Gente, não precisa nem tocar mais Já sei A, tá emprestado Para Love Yourself A garota do calendário Que está com a Carolina A Carolina pegou 10 livros meus emprestados Pra ela ali nas férias A garota do calendário tá com ela Em especial A garota do calendário 2 Porque no segundo livro Ela aprende muito sobre amar a si mesma Tem um dos coaches Que o cara O cliente dela Fala Você não se ama Então como essa música Love Yourself Ame a si mesmo Fala sobre isso A garota do calendário Essa foi fácil Ahn... Maravilhosa Estou aqui Por trás de todo caos Em que a vida se fez Ahn... Me espera... Me espera... E você não reconhece ela Essa música é maravilhosa A primeira vez que eu escutei Eu fiquei meio assim Tipo... É isso que eles estão querendo dizer Depois quando eu assisti o clipe Eu fiquei... Maravilhosos Ele é muito divertido Mas se você pegar Nessa entrelinhas Você vê que é tão sério Quanto essa música Que tem mensagens maravilhosas Como essa música também tem Gente, eu nem sei Quantas músicas tem Então vamos pra última, né? Porque eu já cantei demais Fim de um ter 19 anos Porque a música fala sobre o curte São Sobre ela querer um cara Né? Ela fala Under my body E aí fica no ar O que a menininha quer aqui É um livro bem divertido É o livro mais juvenil Assim, da Alison Noah Que é uma das minhas escritoras favoritas Elas não falam sobre fingimento na música Mas aqui tem fingimento E curte e são Acho que foi... Eu olhei aqui Curte e são Aí eu... É... É isso aí Então é isso, pessoal Espero que vocês tenham gostado Não esqueçam de se inscrever no canal Para conferir todos os próximos vídeos Todos os links para os livros Estão aqui na caixa de descrição Não deixem de deixar o seu like E de comentar Me digam as respostas de vocês Se tem alguma música aqui da tag Que vocês gostam E me digam qual seriam as respostas de vocês Para alguma dessas músicas Se vocês gostaram do vídeo, tá bom? Um beijo E até a próxima E aí E aí